Música Vamos passar a direção aí Música Goste o cheiro no canto e no sabor do chumarão Que dobrar, voltar, voltar, e a unha de macapã Goste o empa, ler o cor, se cortar a minha silenca Música Goste o cheiro no canto e no sabor do chumarão Goste o cheiro no canto e no sabor do chumarão Que lia sonic joe no canto e no sabor do chumarão O meu sangue tem uma nega, o urso é mais ou menos assim O urso um tirador de guardo, arrastando no capim O urso uma bomba já larga, com feitiço do veracuano E um trinta ao correr da perna, pra pegar com os brincadeiros O urso uma bomba já larga, com feitiço do veracuano E um trinta ao correr da perna, pra pegar com os brincadeiros O urso uma bomba já larga, com feitiço do veracuano E um trinta ao correr da perna, pra pegar com os brincadeiros O urso uma bomba já larga, com feitiço do veracuano O urso uma bomba já larga, com feitiço do veracuano E um brilho para o meromar, com feitiço do veracuano E um brilho para o meromar, com feitiço do veracuano A CIDADE NO BRASIL 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 Nenhum calado, meu rei, pra desistar meu riqueiro Não dá-me, né, gosta grande, que vai ter muito fácil A tia, Maria, me diz, que eu falo que ele é rei Que eu quiser o brilhão, que eu fiz uma coisa que eu pensei É entender que nunca há, que eu fiz antes que eu criei Pra cantar o meu caminhão, que eu se aquecer E a ver Entraia pro Chimadinho, lá na costa do laqueado E que tem muita furinha, que eu chegarei a morrer E o coração tem saudade, com o tamanho todo afago E a turma de Jesus espere, com o Chimadinho, que eu sei lá O grande José Cláudio Baixado, meu irmão, é O meu velho forte consigo, com o que é anjo do peito E paga as maldias de tempo, que eu deixo essa despeito E o pelo é da sua coisa, pai, o que eu aceito E o velho, acho que me atrasa, me fez assim por direito A tia Maria de Viz, querendo a tronquilha de lei E o José Rodrigues, que o povo de Mãe, quando eu pensei Em T.C. de Caralho, que eu te peço os que eu criei Pra cantar em São Gabriel, querendo se atercer em fiel E vem chegando no quadro, é com o tio Gil do Defeitas pra animar a moçada Vamos ver o Gil do Moçada, galera Galera, eu tô no passado, moçada Quem é que não tem lembrança, moçada? Que eu te dei Temo saudade dos tempos onde eu troga Quando eu virei lá fora, das lease de aglura branquinha Tô minha ganja, e a minha saca frateada E a minha gaúcha base, sem carambus do teu mundo Sou um monstro entre minha companhia E no cheio de alegria, sou um gaúcho feliz E a minha parte, que eu caia na cintura Voltei sem vinha pra horas, pelas peleias Venendo mesmo, companheira Mas venendo pela vida A vida é uma peleia E a minha gaúcha, que há muitos anos atrás Tinha trabalho demais E esta descansa, só morre atrás Mas pela minha gaúcha, que eu caia na cintura Voltei a vida aí, que eu caia na cintura E a minha gaúcha, que eu caia na cintura Porque com o nosso valor, cazzo reito, perdoe É verdade, porque não é mentira É verdade, porque não é mentira Minha gaúcha É verdade, porque não é mentira E a minha gaúcha, que eu caia na cintura E a minha gaúcha, que eu caia na cintura E a minha gaúcha, que eu caia na cintura E a minha gaúcha, que eu caia na cintura E a minha gaúcha, que eu caia na cintura E a minha gaúcha, que eu caia na cintura E a minha gaúcha, que eu caia na cintura E a minha gaúcha, que eu caia na cintura E a minha gaúcha, que eu caia na cintura E a minha gaúcha, que eu caia na cintura Obrigado, Rutinero! Obrigado! Muito boa noite, Porto Alegre! Boa noite, Campa Missa Loupilha! Tenho alegria de trazer o Grupo Província pra cantar pra vocês aí. Grupo que hoje trago com o Joãozinho. Na guitarra, meu vô nos vocais, Matheus Ubatuba nos contrabaixos e o Samuel Odara na bateria. Agradecer a Prefeitura de Porto Alegre por esse grande projeto. Vai trazer grandes talentos a semana toda aí. Terça-feira, amanhã, estaria aqui com outro grande talento do nosso Grande do Sul. O pessoal do lado do Estúdio Muzique vai estar trazendo muita novidade aí pra vocês também. Do lado do William Varela, ele mesmo. Só talento bom, hein? Sucesso, sucesso! Agradecer também ao Elomir por confiar em mim também. E vamos embora que o baile não pode parar, meu compadre. E eu vou contar uma história de um baile velho que eu toquei lá na Serra. Não sei se vocês conhecem, é mais ou menos desse jeito assim. E o baile começa assim. Pego na Gaitê, canto esta melodia, me deu pra mim, deu baile que eu fui há poucos dias. Fui lá na Serra, em casa do Mané Romão, e eu tinha o companheiro que este era o meu irmão. E o baile vai ter um baile que eu toquei lá na Serra. E o baile que eu toquei lá na Serra e já começou a tocar. Tocou um chote pra dançar na figura, E nos seus arsinhos de mano já começou a cantar. E o baile na Serra sempre é bom, meu parceiro. Só tem carteira ou doce com o Renato. E o baile que eu toquei lá na Serra, em casa do Mané Romão, e eu toquei lá na Serra, em casa do Mané Romão, e eu toquei lá na Serra. E o baile que eu toquei lá na Serra, em casa do Mané Romão, e eu toquei lá na Serra, em casa do Mané Romão. E o baile que eu toquei lá na Serra, em casa do Mané Romão, e eu toquei lá na Serra. E o baile que eu toquei lá na Serra, em casa do Mané Romão, e eu toquei lá na Serra, em casa do Mané Romão. De madrugada se acharam novamente, entendeu? A fome por rede, a remorbe, a vacã. E o baile que eu toquei lá na Serra, em casa do Mané Romão, e eu toquei lá na Serra, em casa do Mané Romão. E o baile que eu toquei lá na Serra, em casa do Mané Romão, e eu toquei lá na Serra, em casa do Mané Romão. E o meu pai, eu toquei lá na Serra, em casa do Mané Romão, e eu toquei lá na Serra, em casa do Mané Romão, e eu toquei lá na Serra, em casa do Mané Romão. E o baile que eu toquei lá na Serra, em casa do Mané Romão, e eu toquei lá na Serra, em casa do Mané Romão. E o homem meio... meio feio, assim, né? Quer dizer... meio... E... como dizia o grande Gilda, né? O homem feio e sem coragem, ele não possui um né, bonito. E o homem feio e sem coragem, eu toquei lá na Serra, em casa do Mané Romão, e eu toquei lá na Serra, em casa do Mané Romão, e eu toquei lá na Serra, em casa do Mané Romão. O homem feio e sem coragem, eu toquei lá na Serra, em casa do Mané Romão. E o homem feio e sem coragem, eu toquei lá na Serra, em casa do Mané Romão. Eu toquei lá na Iron Maria, o homem estava animado. E lá no Galão, eu toquei lá na Serra, em casa do Mané Romão. E a música do baile era mais ou menos dessa. E a música do baile era mais ou menos dessa. E a música do baile era mais ou menos dessa. E a música do baile era mais ou menos dessa. E a música do baile era mais ou menos dessa. E a música do baile era mais ou menos dessa. E a música do baile era mais ou menos dessa. E a música do baile era mais ou menos dessa. E a música do baile era mais ou menos dessa. E a música do baile era mais ou menos dessa. E a música do baile era mais ou menos dessa. E a música do baile era mais ou menos dessa. E a música do baile era mais ou menos dessa. E a música do baile era mais ou menos dessa. E a música do baile era mais ou menos dessa. E a música do baile era mais ou menos dessa. E a música do baile era mais ou menos dessa. E a música do baile era mais ou menos dessa. E a música do baile era mais ou menos dessa. E a música do baile era mais ou menos dessa. E a música do baile era mais ou menos dessa. E a música do baile era mais ou menos dessa. Contar a história do cavalo mais conhecido do Rio Grande do São A Barbaridade. Música 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 Vamos cantar junto aí moçada, vamos lá. Música 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 Mas, por enquanto eu tô aqui ainda Dá uma de mão pra ele, claro Aí depois, futuramente, ele, toma conta E a nossa, alemão, pô A maneira, eu vou cantar Esta bateira, na madrugada Toda fronteira, nas de campeão 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 Minha ginga da boleta Pra escorrer dentro de uma lenda Você tá batendo nessa bandeira E o jeitão nessa terra Minha ginga da boleta A escorrer dentro de uma lenda Minha ginga da boleta Vai, moçada! Vai, batida! Vai, batida! Minha ganheta dentro de um peso Olha onde o fundo tolar стрbeirá É o sul do bem A boleta Na boca É um destino galop Undantilanteplan Música 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 E na hora de verdadeira que eu tereça Ver o sol alegre tem-se no entardecer Todos poucos ouvirá minha cabeça Para os vagos no momento de morrer E nos olhos do ar o encaminhamento Desta terra que eu amei com emoção Cada verso que eu compõe é um pagamento De uma timidade, amor e gratidão Pois eu canto ao chespe brasileiro Desta terra que eu amei desde o morrer Porque tudo na capotinha é meu perdeiro Na hora de verdadeira que eu amei desde o morrer Onde eu canto ao chespe brasileiro O chespe brasileiro que eu amei desde o morrer O chespe brasileiro que eu amei desde o morrer Aatriz 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 Oi Mikela Alistado Nossa bateria Marco Alice Obrigado Moutilão, obrigado! Eu quero trazer aqui agora uma música só de gaita e guitarra, na verdade, porque nós não temos um violão, né? Cadê o meu violeiro? Meu violeiro, faça o favor. Só de gaita e violão então. Eu vou pegar o meu violeiro. 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 Eu vou dançar Mandando pegar o pão Coisa melhor que tem Pra alegra o coração E eu vou, eu vou dançar Dançar pandemus de galvão Coisa melhor que tem Pra alegra o coração O pandemus só fica animado Hoje o ensaiador disse Vai todo mundo dançar A razão de regredir O pandemus só fica animado Hoje o ensaiador disse Vai todo mundo dançar Para dormir e regredir O vidal vai morrer na salteira Dentra da linchadeira Que a gente gosta Pra dançar e pra negar Na cinteira Tantiraranteira O vidal vai morrer na salteira Dentra da linchadeira Para dançar O vidal vai morrer na salteira Tantiraranteira A razão de regredir E o vidal vai morrer na salteira E o vidal vai morrer na salteira E o vidal vai morrer na salteira Música 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 Vamos fazer uma grande homenagem agora ao grande pioneiro da Moça Gaúcha no Rio Grande do Sul Paixão Cortes vive na nossa cultura e sempre viverá Música Vamos fazer um pouco das danças perdidas do grande Paixão Cortes do Sul Música 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 Música